Mas ela não deixa, mas ela não deixa Eu tinha vontade de ir embora Mas ela não deixa, mas ela não deixa Quando arrumei rir os maus Ela ficou chorando E ele seguiu aqui desse jeito E aqui desse jeito E me acabou Quando arrumei rir os maus Ela ficou chorando E o senhor que desse jeito E aqui desse jeito E me acabou Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Não sei o mais o que faço, o que faço na minha vida Já passei um ano e cem mês e namorando com a mulher na mão da minha vida Não sei o mais o que faço, o que faço na minha vida Já passei um ano e cem mês e namorando com a mulher na mão da minha vida Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Mas eu vi uma certa pra ela e ela não me escreveu E eu não sei nem o que achar, nem o que achar e aconteceu Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa Eu tinha vontade de ir embora, mas ela não deixa, mas ela não deixa, mas ela não deixa Ela não deixa, mas ela me deixa Eu tinha vontade de me ir embora Mas ela não deixa, mas ela não deixa Alô meu prazer, a gente tá sentindo Recomendo um abraço Que eu estava com você, que eu saio agora pra você